Vamos falando de esporte, gente, porque neste final de semana vai acontecer aqui em Três Lagoas, né? Um treinamento, uma seleção, na verdade, aí para as meninas que jogam futebol. Olha só, o Comercial Esporte Clube de Três Lagoas corre para montar um time que vai disputar o Campeonato Estadual de Futebol Amador Feminino. E amanhã, gente, tem seletiva. O Israel Espíndola é quem tem os detalhes. Essas meninas fazem parte do time de base do Comercial Esporte Clube de Três Lagoas e no próximo mês elas irão disputar o Campeonato Estadual de Futebol Amador Feminino. Mas este time precisa de reforço. Já temos uma base pronta, temos uma base boa, forte, competitiva, mas pensamos em fazer esse torneio seletivo para quê? Porque às vezes tem alguma joia rara perdida, algum talento, alguma menina que está escondida aí. aqui no interior nosso aqui, no Bolsão, ou nos bairros aqui de Três Lagoas e não sabe. Então aí a gente vai fazer esse torneio para tentar descobrir algum atleta que possa chegar e compor o elenco de 23 atletas que irá disputar o Estadual Feminino de Futebol Adulto. O Campeonato Estadual de Futebol Feminino começa no próximo dia 24 de outubro e o comercial Esporte Clube de Três Lagoas corre para montar seu elenco, pois vai enfrentar times de renome, como o Operário Futebol Clube e o comercial de Campo Grande, além da SERC de Chapadão do Sul. E para enfrentar essa pedreira, o técnico precisa de um time com 23 atletas. jovens com 16 anos e talento no futebol pode representar Três Lagoas no Campeonato Estadual. Eu convido todas as meninas de 16 anos em diante a virem aqui no estádio da Adem a partir das 14 horas nesse sábado, nesse próximo sábado agora. Você vai chegar aqui, vai ter uma secretária que vai pegar os seus dados, a sua idade, seu peso, todos os seus dados. E eu, o professor Roberto, juntamente com a minha comissão técnica e o meu presidente, o João Torres, do comercial, estaremos lá naquela arquibancadinha, olhando vocês, observando vocês. Não iremos ficar à frente de vocês, iremos montar uma espécie de mini campeonato de 20 por 20. O campeão leva o troféu de campeão, o segundo troféu de vice e o terceiro troféu de terceiro colocado. E nós observamos e fazemos todas as anotações para que na segunda-feira saia uma lista dos convocados.